Nós crescemos quase 8%, e é uma coisa interessante, nós não aumentamos impostos. Então, dá para acreditar que você consegue crescer no volume, sem prejudicar o setor privado. E isso foi uma das decisões mais acertadas e mais importantes. Você mede isso, mede diretamente com a geração de emprego. Santa Catarina foi o estado que mais gerou emprego no Brasil. E com números muito positivos. E esse processo está continuando, ele vai se acelerar em 2018. E se você tirar a inflação, houve um crescimento significativo. Não houve folga, porque é exatamente o que eu falei. Quer dizer, se você olhar em 2014, você vê o tamanho que a gente caiu. Começamos a recuperar um pouco. Eu acredito que em 2018, esse processo vai ser mais rápido, mas ainda na fase de recuperação. Mesmo crescendo bem, a gente não termina em 2018 como estava em 2014. Então, vejam, quatro anos praticamente perdidos andando para trás. Com 2017, com uma recuperação. O PIB brasileiro deve ter crescido em torno de 1%, depois de três anos andando para trás. Então, nós estamos com sete negativo. Mas o catarinense cresceu praticamente quatro. Foi o maior crescimento de PIB do Brasil. Então, a gente tem que comemorar. Realmente, os números são muito bons. Mas muito bons em cima de uma realidade muito ruim. Então, dá para dizer o seguinte. Melhorou, é um período de crescimento. Então, eu queria explicar assim, como é que é a arrecadação. De cada R$ 100,00 que a gente arrecada, no caso do ICMS, R$ 25,00 é repassado para os municípios. Então, você fica com R$ 75,00. Do R$ 75,00, R$ 21,00 vai para os poderes. Inclusive, aí é o DESC, Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, você já passa a ter R$ 50,00 e poucos. Aí tem o serviço da dívida. Então, de cada R$ 100,00 que você arrecada, no caixa mesmo, entra menos de R$ 50,00. Então, a gente não tem folga. Continua sendo um ano muito difícil, muito desafiador para todos os estados do Brasil. E agravando em setores como a questão da Previdência, que todo mês se agrava. Nós temos um déficit superior a R$ 300 milhões por mês, que a gente está conseguindo pagar. Mas vai chegar uma hora que, se não houver um ajuste, nós já fizemos em 2014, essa situação se agrava. Claro que, com o crescimento da economia, você fica em situação mais favorável para enfrentar. Nós temos problemas da saúde. A inflação da saúde não é essa inflação que é calculada de 2%. A inflação da saúde é muito maior, porque ela envolve em pesquisa, ela envolve em tecnologia, ela envolve em importação, ela tem a ver com o câmbio. Então, a saúde, por exemplo, a inflação é muito maior. E, por isso, o problema é que se agrava cada vez mais. O... 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 Obrigado.